O que você vai assistir nesse vídeo é muito forte, muito forte mesmo, tá? Eu vou narrar e vou dublar, na verdade, vou dublar um ginecologista obstetra que fez mais de 1.200 abortos. Gente, se você não estiver preparado para ver isso, ou se você estiver aí perto de uma criança, é melhor você assistir isso só, porque é muito forte. Eu espero que o YouTube, de alguma forma, não venha me barrar nesse vídeo, não venha excluir esse vídeo do meu canal, porque está muito forte esse vídeo, tá certo? A realidade, irmãos, hoje está cruel. Depois do vídeo eu vou comentar e vou falar mais alguma coisa. Assista o vídeo aí, porque o ser humano tem passado os limites. Talvez com esse vídeo muita gente, quem sabe, resolva deixar de matar tanta criança. Antes do vídeo continuar, eu quero pedir a você que se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, mande para mais amigos e assista os demais vídeos. Muito conteúdo diariamente para você, pregações poderosas e muita Bíblia. Meu nome é doutor Antony Levantin, sou médico ginecologista obstetra e realizei mais de 1.200 abortos. Hoje descreverei um aborto induzido no terceiro trimestre, realizado entre a 25ª semana e o final da gestação. Nesse ponto, o bebê já está quase totalmente formado e viável, o que significa que ele ou ela poderia sobreviver fora do útero se a mãe entrasse em trabalho de parto prematuro. Visto que o bebê já está tão grande e desenvolvido, este procedimento leva 3 ou 4 dias para ser feito. No primeiro dia, o abortista usa uma grande agulha para injetar uma droga chamada de goxin. O digoxin normalmente é usado para tratar problemas cardíacos, mas uma dose alta de digoxin causará uma parada cardíaca fatal. O abortista insere a agulha com digoxin pelo abdômen da mulher ou pela sua vagina no bebê, visando atingir a cabeça, o torso ou o coração. E o bebê sentirá. Nesses estágios, os bebês já podem sentir dores. Quando a agulha penetra o corpo do bebê e o digoxin faz efeito, a vida do bebê terminará. Depois o abortista insere várias varetas de alga marinha, chamadas laminária, no colo uterino da mulher. Elas lentamente dilatam o colo uterino para extrair o bebê morto. Enquanto a mulher aguarda a laminária dilatar seus cébex, ela carrega um bebê morto dentro de si por dois ou três dias. No dia dois, o abortista substitui a laminária e poderá fazer um segundo ultrassom, para ter certeza de que o bebê está morto. Se a criança ainda estiver viva, ele lhe dar uma outra dose letal de digoxin. A mulher então volta para onde estava, enquanto seu cébex continua a dilatar. Se ela entrar em trabalho de parto e não conseguir chegar à clínica em tempo, ela dará à luz em casa ou em um hotel. Nesse caso, ela poderá ser aconselhada a dejetar seu bebê em um vaso sanitário. O abortista vem depois para retirar o bebê e limpar tudo. Se ela conseguir chegar na clínica, ela expelirá o bebê durante severas contrações e dará à luz ao seu filho ou filha morta. Se o bebê não sair inteiro, então é necessário fazer uma dia de dilatação e evacuação. E o abortista usa pinças e fórcepes para despedaçar o bebê, pedaço por pedaço. Uma vez que a placenta e todas as partes do corpo são removidas, o aborto está completo. Abortos tardios têm altos riscos de hemorragia, laceração e perfuração uterina. Assim como o risco de morte da mãe, gravidezes futuras também terão maior risco de perda ou nascimento prematuro, devido a traumas ocasionados pelo aborto e danos ao colo uterino. Como disse anteriormente, sou o doutor Antônio Levatino. E no começo de minha carreira, como ginecologista obstetra, eu realizei em torno de 1.200 abortos. Um dia após realizar um desses abortos, olhei para os restos de um bebê nascituro, cuja vida eu havia terminado, tudo que pude ver foi o filho ou filha de alguém. E então percebi que matar um bebê em qualquer estágio de gravidez, seja qual for a razão, é errado. Quero que você saiba hoje, não importa a sua situação ou o que tenha feito, você pode mudar. Tome a decisão hoje de proteger o nascituro. Irmãos, ao assistir esse vídeo, eu acho que não precisa nem a gente dizer muita coisa para entender como as coisas estão muito sérias, muito sérias. O ser humano tem matado uma criança como se mata qualquer outra pessoa. Ainda tem gente que defende o aborto. O nosso século está totalmente perdido, depravado, as pessoas estão totalmente entregues ao diabo. Mas eu espero que depois desse vídeo, irmão, pelo amor de Deus, compartilhe esse vídeo com alguém para o máximo de pessoas poderem assistir e entender que uma vida vale muito. E Deus vai cobrar, porque é assassinato sim, é matar sim. Diga não ao aborto. Se você não concorda com o aborto, se você concorda em uma vida, ter o direito de estar de pé, de vir à vida, porque, biblicamente falado, principalmente, Deus nos fez para gerar vida e não para matar. Não importa a circunstância, não importa o que seja. É assassinato, é pecado. E Deus vai cobrar dessa geração que tem matado vidas, que tem brincado com a vida, que tem brincado com a criação de Deus, que é o ser mais perfeito, que é o ser humano, independentemente do seu contexto, da sua situação financeira, do seu status social. Então, que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo. Diga não ao aborto. Se você não concorda com o aborto, se você concorda que todo ser humano, assim como aquela mãe que resolveu tirar um ser humano de dentro de si e matar, tem direito à vida, se você concorda que todos têm a oportunidade de viver nessa vida que Deus deu, compartilhe esse vídeo com mais alguém, se inscreve no canal. E, pelo amor de Deus, irmãos, vamos buscar a Deus, porque o negócio está sério. O mundo jaz do maligno. E aí E aí E aí E aí